Olá, sou o Dr. Roberto Limongi, oftalmologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Vou falar um pouco sobre a doença de Graves, ou doença ocular tireoidiana. Nesta doença, o organismo da pessoa passa a produzir anticorpos contra a tireoide e contra os tecidos ao redor do olho. Com isso, a inflamação e o edema que é gerado ao redor do olho promovem um aumento do volume orbitário, o que leva a um deslocamento do globo ocular para frente, o que chamamos de exoftalmia ou proptose. Além disso, a inflamação nesses tecidos perioculares, tecidos frouxos, eles promovem a retração das pálpebras, que é aquele olhar assustado. Então, é uma doença que o indivíduo precisa do acompanhamento com o oftalmologista e com o endocrinologista. Hoje em dia, com as modernas técnicas cirúrgicas para descomprimir a órbita, ou seja, para aumentar o volume da órbita e jogar esse globo ocular para trás, os indivíduos podem retomar a sua estética facial com pequenos cortes ou cicatrizes que ficam invisíveis ao redor dos sulcos da pálpebra. Legenda Adriana Zanotto